Eu só ouvi dizer que sabia onde é que estava uma famosa, uma história famosa em Portugal e no mundo inteiro, e que a Conceição acha que sabe onde é que está essa menina desaparecida. E quando digo menina desaparecida, toda a gente sabe quem é que eu estou a falar. Uma menina inglesa, à média. A Conceição sabe onde é que está a média? Eu, no meu ponto de vista, claro, vale o que vale, não é? Até uma prova do contrário. Eu vejo, sim. Sabe? É sim, eu não sei a terra, lá está o tempo. Não sei de tempos, não sei de terras, mas se me levarem lá, eu sei onde está. Madeleine está num sítio, eu vou explicar, exatamente, está num sítio que, ao longe, eu não sei se é mar, se é rio, não sei dizer. Eu estou numa terra batida e ela está, ao longe a vista só, uma árvore, ao longe estão. Aquelas árvores, às vezes, isoladas. Uma árvore, não sei como é que se chama a árvore, se é pinheiro, se é o que é. Portanto, a Madeleine está no lado esquerdo. E agora? Se me levarem, eu acho que... E nunca tive curiosidade de ir, por ver? Não, porque não sei por onde ir. Eu não sei, mas já estive no... Aliás, o meu marido até é de Lagos. É muito fácil de ir à Praia da Luz. Já estive num casamento na Praia da Luz. Mas não tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade. Não tenho é a possibilidade de andar ali à procura, ao sítio. Mas... Isto é a minha visão da Madeleine. Eu também não gosto de me pedir... Não é? Porque isto é da responsabilidade também, não é? No caso de pessoas desaparecidas, e num caso tão falado e mediático como este, que existe, tem uma repercussão... E se me levarem lá... Tem uma repercussão muito grande. Eu consigo saber. E até porque a casa que Christian Bruckner, é isso, não é? Essa casa que mais tarde... É o tal indivíduo alemão que está preso. Exatamente. Essa casa, já tinha, vou ao tempo, todas as pessoas que me rodeiam sabem, que eu já tinha descrito, é essa casa. E, portanto, lá está, a minha mente quando aparece, lá está, há que descodificar. Aparece-me então num caminho, lá está, quando vi a casa e fiquei... Aliás, eu estou a fazer seja o que for, quando ou isso me... Venho a correr, ver o que é que se descobriram, se não... Portanto, eu sou... Nunca escreveu aos pais? Nunca quis falar? Não, não. Eu não sou de estar, não. Eu muitas vezes na internet o que faço é... Não sei quem desapareceu. E às vezes vejo os pais aflitos e eu mando uma mensagenzinha, fico descansado, que isto é uma birrinha. Está a ver? Aparece. Quando foi também o caso de... Ah, que apareceu aquela miúda da Madeleine. Também disse logo que não era. Era impossível, não era. E não era. É a que dizia que era a Madeleine. Sim, não. Eu vi logo que não. E, aliás, nas redes sociais eu escrevo logo. Mas muito discretamente. E percebe quem percebe. Porque eu também não gosto muito do... É de responsabilidade. You're married.